Agora sim galera, bom dia, bom dia, bom dia, vamos pra mais uma aí, o Duduka F75 AP Turbão, eu marco essa gaiolinha aí, motor da Sportage Diesel, diferencial do ômega, estamos aqui na trilha dos fornos, sentido trilha da manilha hoje aí, bora! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Uh-huh. Boa! Mas vai arando o diferencial Mesmo com os 24 Vai embora Boa Nem tomou crescimento Ainda mais uma voltada Não vira muito Por causa dos bloqueios Tudo mig locker Aí ó Agora vamos chegar Numa parte de pedra chata Vamos começar a entrar Dentro do rio Aí as pedrinhas Essa aqui que é uma prancha Pra subir de lá pra cá É o bicho né cara O tamanho dela Agora aqui é de boa né Dudu Jogar lá né Já foi pior Já foi pior Mas os caras deram uma cavocada boa aqui Agora vamos por dentro do rio E aí Olha o bicho aí da boa E aí 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 Acabou Dá uma resinha, Bruno Aí, um pouquinho do teu lado Foi embora Aguenta aí, Dudu Boa Devagar, Marc Pegou na pedra aqui Vai Tá, devagarzinho Aí Deu ali uma trancada ali, cara Vai Ah, essa partezinha aqui também é Meio chatinha Passa de quebrar ali, ó E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai! Olha que nós estamos, Pancorá. Você tá doido. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora nós vamos puxar ele aqui Aqui cravou Parou Vamos aproxar e dar ré no jipe um pouco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para encerrar aí galera agora Trilha da Belinha Achamos mais dois integrantes aí na parada Olha lá Salvaram nós na manilha Vamos lá É só mexer em um rombro. Tá desligada a freita, tá sem tração Vem de boa, vem de boa Vem de boa Nossa, tá traseiro, ó, né? Próximo lá, Dudu Tendo com o guichão elétrico, tá bem pesado o barro, hein, galera? Tô adorando a pegada dele, ó Demagar Esse último buraco aqui da velhinha tá feio, hein, turma As pedras aradas saíram pra cima aqui, ó Foi em primeira Dá uma revinha, dá uma revinha Tem que acerrar a pedra ali Vem mais, vai dar um pouco Vai? Vem mais, palhinha, é Vem mais, vamos bater aqui Já saindo o cabo mesmo aqui, galera Tô ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Deixa o like, comente Tchau, obrigado Valeu, valeu Valeu, valeu Tchau, tchau.